E aí, mauros e espectadores do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Bad Boy, com essa belíssima capa do Simon Beasley. Uma publicação que conta com os roteiros de Frank Miller. Essa arte da contracapa é do Frank Miller, uma belíssima arte. Publicação da editora Devir, material em formato americano, um pouco maior de largura. Capa cartonada, papel cuchê de boa gramatura, 48 páginas coloridas, ao preço de R$ 39,90. Não é um material que você vai achar fácil, já está esgotado. Vou colocar o link aqui da Amazon, mas é vendido por Marketplace, ou seja, um terceiro que vende a publicação. Esse é um quadrinho que talvez não seja para todo mundo, é meio que um tiro curto ali, né? O Simon Beasley e o Frank Miller resolveram criar essa história sem grandes aspirações, sem grandes expectativas, simplesmente uma história. Então não fique querendo buscar grandes significados dentro dessa trama, ainda que eventualmente você queira saber mais, principalmente com o final, que demandaria até uma continuação, você não precisa ficar tentando se apegar a detalhes e a explicações. Basicamente nessa história nós somos apresentados ao Jason. Ele que vive num mundo que parece ser um futuro próximo, onde ele vive uma espécie de looping, de déjà vu. Determinadas situações ficam se auto-repetindo se ele não age da forma esperada. Ele que é um garoto boca suja, rebelde, e que tem pais que ele acaba descobrindo que não são os pais verdadeiros dele, e sim atores contratados. Então é uma publicação que ela é carregada de um certo humor ácido, humor irônico, e com bastante linguajar de baixo calão. O Jason, conforme ele vai vivendo esse looping, ele vai aprendendo. Só que ao final, né, de viver esse déjà vu, a mente dele é apagada. Mas durante um dos procedimentos, ele se mantém acordado, exatamente pra bolar uma estratégia de fuga, algo que ele já vem fazendo nos seus sonhos. Essa é uma trama divertida, com boas sacadas nos diálogos dos personagens, uma trama desenvolvida de forma interessante, e que deixa uma expectativa do leitor em querer saber se o Jason vai conseguir fugir ou não. Já a arte do Simon Beasley é bacana, ele entrega um bom trabalho, uma narrativa coesa, mas que está longe aí do seu auge, da sua capacidade artística. Mas ainda assim, funciona bem para esse roteiro malucaço do Frank Miller. Então, galera, que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou uma nota entre 7,5 e nota 8. Um material interessante, mas que você não deve criar uma grande expectativa e ficar buscando muitas respostas com o que é apresentado dentro desse material. O que eu achei mais bacana, em termos de arte do Simon Beasley, foi exatamente a capa dessa publicação aqui. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, dar o seu like e deixar também o seu comentário. Um abraço para vocês e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto